O inquérito agora está com o Poder Judiciário para pedir mais prazo sobre o caso Suzy Nogueira Cavalcante, que morreu em uma UTI com a suspeita de ter sido estuprada por um enfermeiro. Prazo em que sairão os laudos conclusivos sobre a causa-morte da jovem de 21 anos. Só depois, o delegado responsável pelo caso poderá indiciar os suspeitos e até mesmo falar sobre o que levou, de fato, à morte da estudante. Nós estamos aguardando o inquérito retornar e aguardamos também o envio e conclusão dos laudos, que não foi concluído nenhum dos laudos ainda, que nós estamos aguardando, pra ser concluída a conclusão definitiva do inquérito policial. Em um primeiro parecer, mostra que a causa-morte de Suzy foi embolia pulmonar, mas o que levou aos sintomas que complicaram o quadro de saúde da jovem, só será revelado após os laudos conclusivos. A investigação está em duas delegacias. Sobre a denúncia de estupro de vulnerável, o inquérito está na delegacia da mulher. Os laudos podem ficar prontos em prazo de até 30 dias. Nós entregamos no início de julho para os peritos, os metodegistas e o pessoal da informática, então eu acredito que daqui a uns 30 dias deve estar pronto. E aí